E tem um time aqui em cima que é o relógio Uma hora da manhã Eu tenho que chegar até as seis que passa de noite Opa, opa Passou um vulto ali, mano Olha lá Mano, tá passando vulto na casa, velho Pelo amor Vai esquerda Vai Empacou Porra, é essa, cara Ó Sei Ó Agora vem um bicho rosa e me comeu Quer ver só? Peguei no flaga Aí, ó Feira da mãe traçando no ursinho Ficou olhando, ficou olhando Pegar no que eu faço, levanta o filho da pé Ai, caramba Que caralho Olha ele, ó Car de retardado Nosso bife Que? Vai matar o pop Vou te fazer relaxar Saber Ih, mano Pernudão 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 Bora, bora, bora Tô numa esteira aqui Vai, vai, vai Ei, mano, tá Pernudão Tá vindo em mim Agora, agora começou Faz tempo Ai, caramba Ai, caramba Bom, galera Se liga Ó Vou puxar a caixa pra cá Ó Vou botar na frente da porta Será que ele chuta? Tá vindo, tá vindo Tá vindo Olha também a caixa aí Cachona grossa Puxa, puxa, puxa Que demora, hein Olha aí Na frente da porta Ele tá vindo Ele tá vindo atrás aí Sobe Que? Oh, entalou O negócio Não vai Vem Opa Nossa Dá uma bugada nele, hein Foi, foi Mas peraí, peraí Como é que escapa da outra parte? Eu não sei não, hein Lá, lá, lá Tá vindo, tá vindo É direita, direita aqui É direita aqui, ó Ah, é a esquerda ali, mano Eu não vi Buraco, buraco, buraco Ó, eu queria ver ele Dá pra ver ele Ó o bicho vindo, velho Ah lá, tá vindo, tá vindo mesmo, mano Aqui, aqui, aqui Alô, meu amigo Alô, alô What the fuck? Nossa Que isso? Olha lá, galera Olha lá, galera, ó E ela Tá me encarando O que é que tá me olhando? Caraí, rapaz Eu tô rindo de nervoso Olha que mal-educado Fechou a porta na cara Bora, 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 bora Aí que o arquetre... Aí que o arquetre... Aí que o arquetre...